Nome precioso Levas tu contigo o nome De Jesus o Salvador Este nome dá conforto Seja no lugar que for Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nome bom, doce a fé A esperança do por vir Levas tu contigo o nome Levas tu contigo o nome De Jesus o Salvador De Jesus o Salvador Este nome dá conforto Este nome dá conforto Seja no lugar que for Seja no lugar que for Quem já recebeu a folhinha Faltou alguém receber? Não né? Os obreiros podem sentar Todo mundo pode sentar Por favor Fique à vontade Para ninguém ficar em pé Pode sentar Fica tranquilo Onde tiver um lugarzinho Onde tem um lugarzinho aí Pode sentar os obreiros Obreiras Por favor Pode ficar à vontade Nome bom Nome bom Doce a fé Doce a esperança Do por vir Pode sentar os obreiros Pode sentar Pode sentar Todo mundo Pode sentar Nome bom Doce a fé Doce a fé A esperança A esperança Do por vir Do por vir Este nome leva sempre Este nome leva sempre Para bem te defender Para bem te defender Ele é a arma ao teu alcance Ele é a arma ao teu alcance Quando o mal te aparecer Quando o mal te aparecer Nome bom Doce a fé Nome bom Doce a fé A esperança A esperança Do por vir Nome bom Doce a fé Nome bom Doce a fé É a esperança Do por vir Oh que nome precioso Oh que nome precioso Gozo traz ao coração Gozo traz ao coração Sendo por Jesus aceito Sendo por Jesus Aceito Tu terás o seu perdão Tu terás o seu perdão Só vocês Só vocês Nome bom Doce a fé A esperança A esperança do por vir Do por vir Do por vir Nome bom Doce a fé A esperança A esperança Do Santo nome adorável Santo nome adorável Santo nome adorável Tem Jesus o amado teu Tem Jesus o amado teu Rei dos reis Rei dos reis Senhor eterno Rei dos reis Senhor eterno Tu aclamarás no céu Tu aclamarás no céu Só as mulheres Nome bom Doce a fé A esperança Do por Nome bom Doce a fé Doce a fé Doce a fé Os homens Vamos ensinar as mulheres Cantar Vamos lá Nome bom Doce a fé Doce a fé A esperança A esperança Do por V Nome bom Doce a fé Nome bom Doce a fé A esperança Do por V Aprenderam as mulheres Aprendeu como é que canta? Vai lá Só as mulheres Última chance Vamos lá Nome bom Doce a fé Doce a fé Doce a fé A esperança Do por V Nome bom Doce a fé Nome Doce a fé Doce a fé Muito bem Todos nós Nome bom Doce a fé Nome bom Doce a fé A esperança A esperança Do por V Só vocês Homens e mulheres Nome bom Doce a fé A esperança A esperança Do Eu queria que você Prestasse Prestasse bastante Atenção No que nós vamos ler E explicar Porque as vezes a pessoa Vem para a reunião Mas é como se ela não Tivesse vindo Ela está na igreja Mas é como se ela Estivesse em casa Porque ela não presta Atenção em nada Ela não se conecta Com Deus Porque ela está aqui Mas preocupada Com um monte de coisa E ela perde o principal Que é o que Deus Quer falar com ela Então não se distraia Eu vejo as vezes Quando o bispo Está fazendo a reunião O outro pastor Eu ando as vezes No salão E você vê Tanta gente distraída É a mãe brincando Com a criancinha Quando o bispo Está pregando Pessoas assim Que estão na reunião Estão na igreja Ela O corpo Veio na igreja Mas ela mesmo não veio Ela não veio na igreja Ela está na igreja Mas não veio na igreja Então eu queria Que você prestasse Bastante atenção Por favor Amém Eu vou ler com você Quando eu parar de ler Eu queria que você Parasse de ler também E entendesse a explicação Porque as vezes a pessoa Está lendo uma coisa na bíblia E a gente para de ler Para explicar A pessoa continua lendo Aí não entende Nem o que leu E nem o que foi explicado Que ela não prestou atenção Nenhuma das coisas Então vamos ler juntos E vamos parar juntos Combinado? Bom Desde o dia Desde o dia Desde o dia Em que Eu conheci a Jesus Desde o dia Que eu conheci a Jesus Até hoje Já foram lutas Dificuldades Desafios Problemas Etc Como todo mundo Todos nós enfrentamos Mas De tudo aquilo Que eu já vivi Isso aqui Que nós vamos ler E eu vou explicar Para você Foi Uma das coisas Mais difíceis E é A coisa Mais difícil Depois que você Conhece Jesus É uma batalha Que para você Vencer Você tem que ser Muito de Deus Muito de Deus Porque A Bíblia fala Que Davi Ele teve Uma criança Né? Um Betseva E Deus Feriu A criança Com uma Enfermidade Por causa Do erro Por causa De coisas Que haviam Acontecido Tá? Eu não vou entrar Nesse mérito Você já leu Já viu Já assistiu A novela Mas A criança Foi ferida Por Deus Se ela tinha Culpa Se ela não tinha Culpa Não é um problema Nosso Mas ela foi Ferida E essa Criança Ela adoeceu Gravemente Gravemente E a história Que eu vou ler Aqui pra você Que aconteceu Lá No passado É o que acontece Hoje com Muitas pessoas Pessoas Que elas Dizem assim Elas me mandam Mensagens Pessoas que perguntam Bispo Eu sou da igreja Eu sou de Jesus O que que acontece Comigo Eu peço A Deus Uma coisa Recebo Outra Eu espero O bem Vem o mal Eu espero Uma coisa Boa Vem uma Coisa Ruim As pessoas Ficam Em conflito As pessoas Não entendem E essa criança No versículo 15 Na verdade É a parte 2 Do versículo 15 Não é do início Não A Bíblia diz Vamos ler Versículo 15 Do meio Do meio Para frente Talvez Seja um pouquinho Diferente A minha atualizada Não sei que versão Você está usando Mas o sentido É o mesmo Diz assim O Senhor Feriu a criança Que a mulher De Urias Dera luz A Davi E a criança Adoeceu Gravemente Vocês estão lendo Comigo Vocês acharam Todo mundo achou Versículo 16 Diz assim Buscou Davi A Deus Buscou quem? Peraí Peraí Ele buscou a quem? A Deus Buscou Davi A Deus Pela criança Jejuou Davi E vindo Passou a noite Prostrado em terra Olha aqui para mim Por favor Então Quando ele viu Que a situação Era grave Quando ele viu Que a coisa Era séria Que a criança Estava gravemente Ferida O que ele fez? Ele passou A buscar a Deus Que é o que Qualquer pessoa Faz no momento Difícil Ela começa a orar Ela começa Jejuar Ela começa Buscar socorro Ela começa Correr atrás Ela Ela precisa Do milagre Ela precisa Do milagre E foi o que ele fez E ele então Ele se pôs a buscar A Deus Ele se pôs a orar Ele se pôs a jejuar Ele queria Que a criança Vivesse Ele queria Que o milagre Acontecesse Eu me lembro De uma senhora Lá nos Estados Unidos Há uns meses Atrás Eu morava Nos Estados Unidos E Essa senhora Ela estava grávida O sonho dela Era ter um filho Sonho dela E ela foi na igreja Inclusive sábado Fez correntes Do impossível E tal Porque era uma gravidez De risco Enfim Não, acho que não era De risco Mas Ela queria muito ter Porque ela já tinha Perdido Uma criança E o pastor Orou nela E falou Olha No sábado de manhã Em nome de Jesus Essa semana Que a criança Estava para nascer Essa semana Você Vai segurar O seu O seu filho Nos braços O pastor Abençoou Ela E tal E ela Saiu feliz Da vida Na terça-feira Ela teve um aborto Espontâneo E perdeu a criança Essa mulher Perdeu a fé Ela foi Falar comigo E ela Falou assim Bispo O senhor acha Que dá Para continuar Crendo Nesse Deus O senhor acha Que dá Para continuar Crendo Nele E eu Entendi A dor Dela Ela disse O pastor Falou Ele profetizou Ele orou Então as pessoas Presta atenção As pessoas Elas entram em parafuso Imagine Você pegou lá Se tem uma causa Na justiça Se tem uma proposta De emprego Você tem algo na mão E você pega Atrás aqui O pastor ora Põe a mão Em nome de Jesus Vai dar certo Chega lá Dá tudo errado Dá tudo errado E a pessoa Fica sem entender A pessoa Fica sem compreender E aí Começam Os pesos Aí ela fala Com um Alguém vai dizer Ah porque você está Em pecado Pecado uma ova Desculpa 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 Você está em pecado Ah porque tem Alguma coisa errada E o incrédulo Que anda com uma vida Errada E um monte de coisa Dá certo As pessoas Elas Começam a questionar A Deus Aí se ela vai conversar Com pessoas inexperientes Na fé Pessoas que são Imaturas Na fé Então Ela quer logo Arrumar uma resposta Para o fracasso Da pessoa Porque o ser humano Tem essa mania O ser humano Tem uma mania De ligar fracassos A pecados A erros A falhas Existe Existe Isso aqui foi um Por exemplo Existe Mas não são todos As vezes a pessoa Está correta Está com uma Consciência limpa Está com o coração Puro Está na fé E dá um monte De coisa errada Para ela Você tira Pela própria igreja Quem é o dono Da igreja O dono da igreja Quem é o dono Da igreja É o senhor Jesus Você pensou O bispo Não é? Vai morrer O dono Da igreja É Jesus Ora Se o dono Da igreja É Jesus Não deveria Dar nada Errado Para a igreja Porque o dono Da igreja É Jesus E se Se Jesus É o dono Da igreja Absolutamente Nada Pode dar Errado Para a igreja E tem um monte De coisas Que dão erradas Para a igreja Se você quer saber Então Esse Esse momento Aqui Foi um momento difícil Porque Ele se pôs A buscar a Deus Ele se pôs A falar com Deus Ele abriu um jejum Buscando socorro Porque ele queria Que a criança Vivesse Ele não queria Que a criança Morresse Ele foi buscar A Deus Ele não foi buscar Um Um espírito Ele não foi Invocar guias Ele foi Invocar O nosso Deus Que nós Estamos aqui Servindo E adorando A Bíblia Diz assim Vamos continuar Versículo 18 Ao sétimo Dia O que Que aconteceu Morreu A criança E temiam Os servos De Davi Informá-lo De que a criança Era morta Porque diziam Eis que estando A criança Ainda viva Lhe falávamos Porém não dava Ouvidos A nossa voz Como pois Lhe diremos Que a criança É morta Porque mais Se afligirá Olha aqui para mim Por favor Então ele Orou Ele jejuou Ele se humilhou Diante de Deus Pedindo Meu Deus Meu Deus Essa criança Tem que viver Meu Deus Essa criança Tem que viver E morreu Não viveu Não viveu Não funcionou E isso acontece Com todos nós Pessoal E a gente pergunta Meu Deus Mas por que? Por que? É uma verdade Você visita Um familiar No hospital Você ora Em nome de Jesus Ele vai ser curado Em nome de Jesus Ele vai ser curado E ele morre Você orou Você jejuou Você fez tudo O que tinha que fazer Fez voto Com Deus E não funcionou Não teve resultado Então Davi orou Davi jejuou Davi falou Com Deus Davi apresentou Mas no sétimo dia Por sete dias Ele orou Com o rosto em terra Ele se humilhou Diante de Deus Ele se colocou Diante de Deus Mas não teve jeito No sétimo dia A criança morreu No sétimo dia A criança morreu Ora Os anciãos Que ficavam Perto dele Que trabalhavam Com ele Viam a dor dele Viam o desespero Dele Viam o quanto Que ele Se sacrificou Ficou sete dias Em jejum Sete dias Em jejum Sem tirar O rosto Sem tirar o rosto Do chão Pedindo a Deus Que curasse A criança Então Eles viram A dor De Davi E quando a criança Morreu Eles não tinham Coragem de contar Se olha Quando ela estava Viva Ele já ficou Sete dias No chão Sem comer nada Em jejum Se quando a gente Falar que a criança Morreu Ele vai morrer Junto Só que ele percebeu No versículo seguinte Diz assim Versículo 19 Viu porém Davi Que seus servos Cochichavam Um com os outros E entendeu Que a criança Era morta Pelo que disse A seus servos É morta a criança? E eles responderam Morreu Então Davi Se levantou Da terra Lavou-se Ungiu-se Mudou de vestes Entrou na casa Do Senhor E fez o que? Olha aqui pra mim Por favor Olha o que aconteceu Presta atenção Ele orou Ele jejuou Ele ficou com o rosto Em terra Sete dias Pedindo a Deus Pra criança viver A criança não viveu Morreu Quando ele confirmou Que a criança morreu Ele se levantou Ele trocou as vestes Ele se ungiu Ele comeu Entregou o jejum Acabou E foi pra casa Do Senhor Adorar o Senhor Ele tinha acabado De sofrer uma derrota Ele tinha que adorar Deus Se a criança Tivesse ficado viva É ou não é verdade? Sim ou não? Ele tinha que adorar A Deus Ele tinha que glorificar Deus Se a criança Tivesse permanecido viva Se o milagre Tivesse acontecido Se a oração dele Tivesse sido ouvida Aí sim Nós entendemos Aí que aconteceu Ele saiu de lá E foi agradecer A Deus Foi adorar A Deus Pelo milagre Mas ele tinha acabado De sofrer uma perda Exatamente O que ele pediu A Deus Pra não acontecer Foi o que aconteceu Exatamente O que ele pediu A Deus Pra não acontecer Foi o que aconteceu E ele Se levantou E foi Para a casa Do Senhor Adorar ao Senhor E aí você entende O que é A pessoa Conhecer a Deus Conhecer a Deus Porque a pessoa Que conhece a Deus Ela tem sempre em mente O seguinte Se Deus fez Ou não fez Amém Ele sabe o que está fazendo Quando a pessoa Não conhece a Deus O que ela faz Ela se revolta Como essa senhora Que eu dei o exemplo Ela fica com raiva Ela fica indignada Ela diz assim Quer saber Eu não vou Mais buscar a Deus Porcaria nenhuma Porque eu busco a Deus Eu oro Eu jejuo Faço isso Faço aquilo E não acontece Nada Às vezes O que eu peço Para acontecer O que eu peço A Deus Para não acontecer O que acontece E o que eu peço A Deus Para acontecer O que não acontece Que foi exatamente Aqui o que nós estamos vendo Então ele se colocou Numa posição Você vê o nível espiritual Que ele estava Porque Qual é a pessoa Que acaba de sofrer Uma perda Que acaba de sofrer Uma derrota E tem razões Ou motivos Para adorar a Deus Às vezes Nem quando a pessoa Está feliz Adora a Deus Imagine quando Sofre derrotas Entende Sim ou não Pessoal Ora Essa Essa atitude Dele Causou o seguinte Continuando Onde nós paramos Depois veio Fez o que? Veio Para casa Pediu pão Puseram Puseram-lhe diante Dele E ele comeu Acabou o jejum Entregou o jejum Disseram-lhe seus servos Que isto que fizeste Pela criança viva Jejuaste E choraste Porém depois que ela morreu Te levantaste E comeste pão Respondeu ele Vivendo ainda Criança Jejuei E chorei Porque dizia Quem sabe Se o Senhor Se compadecerá De mim E continuará Viva Criança Porém agora Que é morta Por que Jejuaria Eu? Poderei Eu fazê-la Voltar? Eu irei A ela Porém ela Não voltará Para mim Então nós temos Uma lição aqui Ele disse o seguinte Olha Enquanto a vida A esperança Enquanto estava viva Eu fiz a minha parte Eu fiz o que eu tinha que fazer Eu orei Eu jejuei Eu busquei a Deus Se ele achou Por bem Ela não viver Amém graças a Deus Bola para frente Você vê A visão dele Com respeito A uma perda A momentos difíceis Quem está entendendo Levante a sua mão É E você vê pessoas Que Buscando a Deus Elas Já viveram Situações no passado Elas já passaram Por situações no passado Que elas não conseguiram Se recuperar Até hoje Já se passaram Um, dois, três, quatro, cinco anos E ela não conseguiu Se recuperar Uma frustração Que ela sofreu Uma decepção Que ela sofreu Dentro da igreja Fora da igreja Uma perda Que ela sofreu Um familiar Para a morte Alguém que abandonou você Um grande amor Da sua vida Que virou as costas Para você E até hoje Você pensa nele Puxa Nunca mais esqueci Aquele grande amor Aí quando vê a foto Chora É ou não é? Quando escuta Aquela música Que vocês ouviam Junto Que marcou Fuscão preto Aí você chora É ou não é? Porque a pessoa Ela está presa Ao passado Mas A partir do momento Que você Entrega a vida A Jesus O seu passado É É cancelado Amém pessoal? Amém? Amém? A minha mulher Falou para eu não falar isso Mas para provar Que ela não manda em mim Eu vou falar A minha mãe Eu tinha Quando eu era criança Eu tinha bronquite Você sabe o que é bronquite? Você não para de tossir Quem já teve aí? Já sabe o que é? Então Eu tinha bronquite E minha mãe Me levou lá no Chico Xavier Já ouviu falar do Chico Xavier? Aí eu beirava Três vezes Na terceira vez O Chico Xavier Pegou na minha mão Pegou na mão da minha mãe E falou assim Olha Você vai colocar um nome nele Você vai colocar um nome nele Que eu vou dar E nunca mais Ele vai ter bronquite E realmente Ela colocou Ela falou Ele falou Você tem que prometer Você vai fazer um juramento Que você vai colocar Esse nome nele Então o meu nome É Márcio O nome do meio É Alessander Carote O sobrenome O nome Alessander Foi o Chico Xavier Que deu Desde o dia Que mamãe colocou O meu nome Ela colocou Incluiu Alessander Alessander No meu nome Nunca mais eu tive bronquite Até hoje Nunca mais Outro dia Conversando com o Bispo Macedo Eu contei isso Para o Bispo Macedo Ele falou assim Ele falou assim Então eu acho Que seria bom Você retirar Esse nome Eu falei Bispo Vai que eu tire E comece a tossir De novo É melhor Deixar Eu não é Vamos mexer Com o que está Quieto Eu estou dando Testemunho Do Chico Xavier Não Eu estou dizendo Para você Que tudo Que aconteceu No passado A partir do dia Que eu entreguei Minha vida a Jesus Está quebrado Amém pessoal Está quebrado Então Davi Fez o que? Enquanto ela estava Viva Eu lutei Morreu Não tem mais O que eu fazer Eu não posso Trazer ela de volta Eu vou para ela Mas ela não volta Para mim Porque o passado Não volta Passado Não volta Você sabe Onde é que está O passado O passado Só está Na nossa cabeça O passado Só está Na sua mente Não existe passado Passado Só existe Na nossa mente Só na nossa mente Então ele disse Enquanto ela estava Viva Eu lutei Eu orei Eu jejuei Agora ela morreu Em outras palavras Deus sabe O que está fazendo Isso é Conhecer a Deus Isso é Confiança em Deus Ou seja O que foi mais difícil Como eu disse No início Desde o dia Que eu conheci a Jesus Até hoje A coisa mais difícil Mais difícil A coisa mais difícil Desde o dia Que nós conhecemos Jesus Até hoje É aceitar É aceitar A vontade De Deus É a coisa mais difícil Que tem Pode ser o pastor Que for Pode ser o bispo Mais ungido Que for Não, 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 não Pode ser quem for Pode ser o papa O arcebispo O cardel Pode ser o arcanjo Aceitar Aceitar a vontade De Deus É a coisa mais difícil Que eu já vi Até hoje Porque você Pede a Deus Uma coisa Mas se Deus Não quer fazer aquilo Ele não vai fazer É a coisa mais difícil Que tem Mostrar uma coisa Para vocês Talvez Entra ali o versículo Diz assim Agora com o nosso Senhor Jesus Olha só Jesus estava lá No Getsemane E ele sabia O que ia acontecer Ele sabia O que ia acontecer Ele sabia Que ele seria Chicoteado Que ele Iam colocar Uma coroa de espinho Na cabeça dele Estava profetizado Já Que ele seria Crucificado Pregado na cruz Iria morrer Imagine você Você saber Tudo de ruim Que vai acontecer Com você Essa semana Presta atenção Imagine A gente A gente saber Tudo de ruim Que vai acontecer Conosco Essa semana Essa semana Você vai sofrer Um acidente Você vai ficar De cadeira de roda Imagine o seu Desespero Jesus Ele já sabia Tudo que ele ia Sofrer Antes de sofrer Então a Bíblia diz Que lá no Getsemane Ele estava Profundamente Triste Ele não estava triste Eu já fiquei triste Quem já ficou triste Aqui? É ou não é? Ele não estava triste Ele estava Profundamente Triste Ou seja Extremamente triste Pelo que ele ia passar Pelo que ele ia viver Aí ele fez Uma oração Olha o que ele disse Na oração Ele disse assim Pai Vai entrar ali? Talvez Pai O que ele disse Se queres Afasta de mim Este cálice Contudo Que seja feita O que? A tua vontade E não a minha Então A vontade dele Era não Passar por aquilo A vontade dele Era não Sofrer O que estava Para sofrer Então ele disse Meu pai Se possível Me livra Desse sofrimento Me livra Desse cálice Me livra Do que eu tenho Que passar Me livra Essa era a vontade dele Mas ele disse Mas que não seja feita A minha vontade Mas seja feita A tua vontade Qual foi a vontade de Deus? Que ele passasse Passou ou não passou? Teve que passar Ele pediu a Deus Deus não atendeu Porque Deus queria Que ele passasse Eu pergunto Isso é fácil? Sim ou não? Não Isso não é fácil Isso é muito difícil E isso que faz As pessoas Que não conhecem A Deus Perderem a fé Porque você Tem que confiar Sem entender É ou não é verdade? Tem que confiar Sem entender Na oração Do pai nosso Eu resumi Já para a gente Adiantar Jesus disse assim Ensinando os discípulos Disse Vocês Orem assim Como é que ele Mandou orar? Pai nosso Que estás nos céus Aí tem lá o resto Seja feita O que? É brincadeira Seja feita A tua vontade Então Aceitar A vontade De Deus É uma guerra Pessoal É uma guerra Pregar É fácil É fácil Vim aqui E fazer discursinho Para vocês É fácil O pastor Vim aqui O bispo Vim aqui Qualquer um Vim aqui E pregar Para as pessoas Mas viver Que é difícil E não é só Com você Não É com todo mundo Todo mundo É com você É comigo É com o bispo Macedo É com todo mundo É difícil Aceitar A vontade De Deus É fácil Ensinar Os outros Mas é difícil Aceitar Porque uma coisa Que você quer Muito E Deus Diz não Você tem que ter Muita estrutura Para aguentar É ou não é verdade? Sim ou não? Quem aqui tem alguma coisa Que você pediu a Deus E ainda não recebeu? Levante a sua mão Pois é Olha aí Todos nós Tem coisa Que eu pedi a Deus O ano passado Que até hoje Eu não recebi Então a pessoa Ela tem que confiar O meu Deus Vai fazer Ou o meu Deus Tem algo muito maior E melhor Para me dar O meu Deus Vai fazer Ou o meu Deus Tem algo maior E melhor Para me dar Isso é confiança Em quem? Isso é confiança Em Deus Mas O que nos dá A vitória O que nos conforta Qual é a boa notícia Diante de tudo isso? Qual é a boa notícia? A boa notícia É o que ele disse Em Jeremias 29 Vai entrar ali Para você Ele disse assim Eu é que sei Que pensamentos Tenham a vosso respeito Diz o Senhor Está ali para vocês? Então lê comigo Vamos lá Eu é que sei Tenham a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos Pensamentos de que? De paz E o que? Não de mal Para vos dar O fim que desejais Amém? Em outras palavras Confie em mim O que eu tenho Para vocês É o melhor Mas eu quero isso Tá? Mas eu tenho uma coisa Melhor para você Do que isso Não, mas é isso Que eu quero Mas eu tenho algo Melhor para você Ele diz lá Eu é que sei Que pensamentos Tenham a vosso respeito Pensamentos de paz E não de mal Para dar o fim Para dar o fim Que desejais Então ele sabe Ele sabe O que é melhor Para nós E nós temos Que confiar Na vontade dele Amém? Fique em pé Por favor Nós vamos Falar com ele E se você E se você diz assim Olha Eu tenho pedidos Que não foram Atendidos ainda Você vai confiar Nele Amém pessoal? Você vai confiar Na palavra dele Bispo eu pedi O Espírito Santo Não recebi Já orei Já jejuei Já fiz jejum De Daniel Já fiz jejum De tudo quanto é jeito Já fiz tudo Tinha que fazer Você vai confiar Nele Mas se eu morrer Sem o Espírito Santo O que vai ser de mim? Você tem uma consciência limpa Um coração puro Você vai para o céu Você vai para o céu A Bíblia diz Os limpos de coração Verão a Deus Está escrito Os limpos de coração Verão a Deus Então confie nele Confie Mas será que Deus Não está me ouvindo? Eu peço E não recebo Deus não ouviu A Davi Deus ouviu Mas não quis fazer O que Davi pediu A vontade dele Foi feita Jesus pediu Para que o pai Passasse dele O cálice Passou? Passou? Então nem Jesus Foi atendido Nas suas orações? Não Prevaleceu A vontade De Deus Prevaleceu A vontade De Deus É fácil Isso? Não Aceitar A vontade De Deus É muito difícil Mas se você Entender Que o que ele Que o que ele tem É muito maior Diz A criança A criança está Viva ou está morta? Está morta Amém Traz lá o pão Bota aqui a mesa Vamos comer Bola para frente É muito importante É muito importante Obrigado.